O município de Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha, recebeu a Força Estadual de Enfrentamento às Arboviroses. A equipe é responsável por realizar a identificação e a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti. Para falar desse assunto, o repórter Miguel Brás está de volta. Isso mesmo, Saulo. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, cerca de 10 agentes de campo estão na cidade e devem permanecer até esta sexta-feira. Um balanço divulgado pela pasta estadual aponta que até ontem 1.892 imóveis foram vistoriados, sendo 1.075 pela Força Estadual. Outro balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde é que até o dia 24 de abril o município de Padre Paraíso acumulava 402 casos prováveis da dengue, 181 de chikungunya e 2 de zika. No entanto, nenhuma morte por consequência dessas doenças foi confirmada na cidade. Mas a Secretaria Municipal de Saúde de Padre Paraíso informou que desde o início do ano são realizadas ações educativas sobre medidas protetivas contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Eu volto com você, Saulo.